Eu já tô preparando o nosso palacinho Do jeito que você sempre sonhou Na rampa faixa verde e amarela Com toda a pomba do Planalto e seus dragões Na Câmara dos Deputados você faz o seu juramento Promete com pressão, manda bem respeito à Constituição E os ministérios a gente ajeita com tempo O importante é que no Alvorada venha seu amor Meu e seu, seu e meu, nosso amor As paredes pintadas como nas arcadas Coemas no nosso quintal E se falta dinheiro a gente se ajeita Com novo ajuste fiscal Não faz mal A autonomia do Banco Central Não faz mal Minha previdência, meu plano real As paredes pintadas como nas arcadas Coemas no nosso quintal E se falta dinheiro a gente se ajeita Com novo ajuste fiscal Não faz mal A autonomia do Banco Central Não faz mal Não faz mal Minha previdência, meu plano real É você É você É você É você 2023 Vamos mudar de residência Ai, Lula Será? É